Olha, eu sempre respeitei o resultado das urnas e da justiça. Eu acho que o que a justiça determinar, é natural que se tiver outra eleição o grupo vai se organizar. Mas eu torço que esse impasse seja resolvido, independentemente do resultado. Eu confio na justiça. O que a justiça decidir, nós acatamos, respeitamos. Se for para o Oscar, tomar uma aposta que tome logo. Se for para ter outra eleição que tenha. Eu não interfiro, eu não vou atrás de ninguém de judiciário para procurar interferir. É porque eu acho que não precisa, não é necessário. O judiciário hoje, principalmente Joara, tem juízes preparados e eu confio na decisão deles.